Eu venho aqui hoje só falar algumas coisas sobre a Avenida Hernani Pires Domingo, que tanto se fala aqui sobre aquela parte lá, que está com problema de desvio e tudo mais. Acho que todos os vereadores já receberam suas reclamações, todos os vereadores já também fizeram requerimentos e tudo mais, que é o papel de vocês e o meu. Mas, felizmente, não está dando mais para aguentar. Eu acho que passou já do limite, eu queria pedir, o Robson Risco que sempre está filmando, está fazendo as coisas lá, mas eu queria pedir para a gente aí, sei lá, Bruno, reunir uns vereadores, alguns vereadores e cobrar pessoalmente uma definição daquela situação. Eu acho que requerimentos, ligação, filmagem não foi o suficiente para que o secretário tivesse alguma situação para aquele local. Então, já estão empurrando com a barriga há muito tempo e ali está um lugar perigoso, nós estamos chegando no final de ano, onde as pessoas se exaltam um pouquinho mais nas bebidas e eu acho que o secretário de Trânsito, o secretário de Obras e o secretário Ulisses Ramalho conseguiriam, em pouco tempo aí, de 15 dias, 20 dias, ter uma posição positiva para aquilo lá. Então, Carina, o que eu estou propondo aqui? Eu acho que vim aqui no microfone, nós já viemos, nós já gritamos, nós já discutimos, nós já pedimos urgência em tudo. Eu acho que, Bruno, agora chega, viu isso? Sei lá, fazer um grupo de vereadores aí, marcar uma audiência. Eu acho que essa audiência não tinha que ser marcada mais com o secretário também. Eu acho que nós, vereadores, poderíamos hoje ligar para o China, China, marcar um horário com o prefeito, porque as pessoas, os munícipes nos encontram e cobram alguma situação daquela avenida, mas não cobram educadamente, não cobram, olha, quando vocês vão arrumar, o que vai acontecer? Apesar que o vereador não arruma, apesar que o vereador não tampa buraco, apesar que o vereador não faz a limpeza, o vereador tenta sempre, sempre com o secretário para agilizar, é o nosso trabalho. Mas eu acho que a gente precisava ter uma resposta mais concreta e vindo de quem? E vindo do prefeito. Não adianta mais a gente querer falar com o secretário, falar com o secretário, não resolve mais. A gente está tendo muitos munícipes nos procurando e reclamando daquele local. Então, quero ver com os vereadores aí, quem pode ir comigo, marcar com o China e ver os vereadores, fazer uma relação aí, os vereadores da região norte, os que têm os amigos, os que já receberam uma ligação, vamos fazer uma visita para o prefeito, vamos pedir uma resposta urgente. Pois não, vereador? Uma parte, Jorge, faça das suas palavras a minha, estou junto, acho que não só nessa avenida, existem outros pontos também que estão há meses parados, com cavalete, isso aí não vai resolver nada. Então, a hora que você quiser, eu acho que tem mais vereadores que estão à disposição também, vamos sim. E se eles não resolver, eu não sei dirigir o trator, não sei como é que faz, mas vamos arrumar quem faz. Tem que arrumar. Tá bom, meu irmão. Sabe, Bruno, você disse, não é só aquele local, são vários locais. Pedro Roberto, eu não consegui passar um vídeo aí. Excelência. Oi, vereador. Oi, vereador. Pois não. Eu? Quanto tempo faz que você está pedindo essa obra, essa situação? Ah, já faz, já acho que uns agosto, uns 60, 90 dias aí já. É, é um assunto diferente. Eu tenho um pedido, desde o começo do mandato do governadinho, que o Ulisses foi lá comigo também, quando um bolsão, é assunto diferente. Só para você ter uma noção, no bolsão São Francisco, onde tem aqueles vários prédios que ficam em frente, enfim, fizeram o bolsão até dentro do Dama. É. É, vereadores, até que cutuca o governo, fizeram o bolsão para todo mundo. E esse bolsão, desde o primeiro, segundo mês do governo, que eu venho pedindo. Aí, ô, vereador, marcaram uma reunião com o pessoal da Serpa. Aí fomos no gabinete. Sabe de onde que era esse pessoal? De Adolfo, Nova Aliança, Menonça. Não era, não pertencia a Rio Preto. Aí ficaram de marcar com a pessoa certa. Sabe quanto tempo faz? Hã? 398 dias, 4 horas e 30 segundos. Bom, para mim terminar, Peixão, ali na Rua João Mesquita, com a Raul de Carvalho, de esquina, não deu para mim mostrar o vídeo aqui, eu estava na minha casa na sexta-feira à noite e a pessoa filmou e gritava mesmo, aí, seu vereador, a gente confiou no senhor, mas eu vou trazer esse vídeo semana que vem. E, realmente, eu fui lá, eles colocam aquelas praquinhas, na valeta, gente, cabe um carro, a roda do carro e não tinha como tirar, a pessoa chama guincho, chama tudo. Então, hoje, nós estamos calmos, eu saí do exame agora que eu tomei um calmante lá para poder fazer o exame, por isso que eu estou calmo, estou assim, meio sereno. Mas só que a serenidade da gente uma hora acaba, uma hora termina, uma hora termina. E eu conto com os vereadores, eu vou marcar com o China e vamos ver quantos vereadores podem ir lá comigo e falar com o prefeito. Outra coisa, presidente, para terminar. Todos sabem que a BR que vai aqui para Talhados, que tem muitos que vão para lá, como o Paulera, gosta de ir lá, tomar uma pinguinha lá no bar de Talhados e ele tem que passar por aqui. Gente, olha, ficou lindo, ficou perfeito de abrir e de você ter agora duas mãos para ir para Talhados, para ir para lá. Só que, gente do céu, Pedro Roberto, eu chamo o senhor para ir com o carro da Câmara lá, desde esse trecho que liberaram agora até aqui em cima. Gente, o que se gastou lá para entregar um asfalto como aquele lá, você vai com o carro e você faz assim, eu não estou mentindo não, que eu vou para lá toda hora. Você faz assim, gente, entregar uma obra com aquele asfalto, porque o asfalto, Pedro, numa parte eles fizeram, ficou alto, no outro ficou baixo. Quem passa por lá pode dar uma... Gente, está errado, é que não deu tempo de eu fazer um requerimento aí, mas na reunião do prefeito eu já vou cobrar, porque o prefeito cobre a pessoa direto. Fizeram um asfalto uma parte e na outra fizeram alto. Então, vou também fazer esse requerimento para entregar para o prefeito, porque ele não pode. Uma obra que custou, vamos por milhões, e entregar daquela forma, ficou bonita, ficou muito bom para os municípios, ficou excelente, excelente, mas infelizmente entregaram a obra a meia capenga. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.